O que você gosta de fazer com você? Carvalho! Ele não me engana as pessoas? Eu não me engano Vamos lá oalies. Mais fazer o nome dele. Tias, te Ult她B? Focus nas ruas do quê? Se você tem ninguém de hoje. Para mim, eu conheço um bem aqui. Eu usei MY, zero. Eu sou o trabalho, ok? Você usa R Ut har. Não, 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 não. Eu estou tentando. Eu estou tentando fazer. Olha o bairro do que dá. Não, eu tenho dinheiro na bairro. Eu não me pego. Gente, eu não tenho dinheiro! O que é hoje eu estou tentando? O que é hoje eu estou testando hoje? Por favor, eu tô testando hoje. Um bairro para você hoje. Um bairro para você hoje? Eu acho que não estou com o bairro. Eu vou testando hoje. Ou o que eu estou teando hoje? vão a seu negócio aí naquele encontro a canal tem a a m a a a a a a a Por causa dessa pessoa e eu estou comido muito botar. Nunca aconteceu um vídeo para ver intermédiação de pessoas. Como mesmo? nineteen, opa, sherrecagem. Não era... tudo Verdade? Entra, antigamente. A Câmara dele não se expressa. Foi para morrer demais. Ura, está um prazer bem. Tinha comida antes. Nós três passaram nossos tenda lá para ganhar dinheiro. Ocita que eu estou a fazer. Eu estou a fazer. Eu sinto pelo amor, eu falo para. Tomei, tentei. Eu sinto mais então. Vou passar e não falo. Eu estou a fazer. Eu estou a fazer isso. Você está a fazer isso? Você está compocendo. Eu estou a fazer isso. Estou com a fazer isso? Sim. Tudo bem? Tudo bem? Oi, a gente. Ei. Quem foi? A mãe está em casa ou se tida em casa. Em casa está em casa. Cecília, elas estão acabando e não só estão. Você está. Você está? Bem, a mãe disse que ela está fazendo um postura. Quem você tem um postura? Ela me disse que ela estava em casa. Quem tem um postura agora? Ela foi chamada de Elisupery. Quem sabe esse postura? Não é coisa. Ah, possamos. Fala, não é isso não é? Por que você está fazendo isso? Eu disse que acabou. Eu disse que acabou de fazer isso. Por que tu não sei burrinha? Não, eu não sei se que você está vendo aqui. Tu é o que? Fala, não sei se que nem se que eu tenho, mas como eu. Tu é o que tu e? Eu sempre vou. Eu disse que a tu. Eu disse que a tu. Você parece que eu estou na cidade de casa. Você tem que se sentar em casa. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Tu é Carlos? Obrigado, senhoras e senhores. O que é isso? O que é que eu tenho? Ele responde com suas políticas se fortan. É, eu vou paraí. Eu levanto aqui, viu. Eu não vou ficar fisicalinho para uma coisa que ele Estados claros dele. Já entrou aqui André então eu Section por aqui. Sabe qual foi a cherete. Lei não fez isso? Esse aqui ela xa prends para mim. Ele��는 o Queijá de Soutubra já Runniu. Ela vai concedermos para fazer isso aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Amém.